Olá meus amores, como vocês estão? Eu estou ótima e feliz por mais um dia estar com vocês, sempre vão estar aqui. E hoje eu estou com minha parceira de todos os dias, a professora Josiane. Olá professora Josiane. Olá professora Iris, olá turminha do primeiro ano, já estou aqui a posto no chat, aguardando qualquer mensagem, tá certo? E não estamos só não, estamos aqui com a Kézia, nosso intérprete de livros, que torna nossas aulas bem acessíveis aos nossos alunos surdos. Muito obrigada Kézia. E o sinal da professora Iris Diana? Hoje teremos aula de língua portuguesa e o tema lendo e escrevendo. Comigo a professora Iris Diana. Já separou seu material? Ainda não? Separa aí. Caderno, lápis, borracha e se tiver uma tesoura também, aproveita. Ao invés do caderno, pega uma folhinha, porque a gente vai pegar os nomes que estão aqui e hoje a gente vai separar, cortando as sílabas, tá certo? Mas antes, o que aprenderemos hoje? Hoje vamos ler parte do conto do Mágico de Oz, que foi o conto que o Pedro mais gostou. E aí, a gente ainda não tinha trabalhado, então hoje eu resolvi fazer essa aula bem especial, visitando a Árvore do Livro, né? Porque lá tem vários livros e você pode aproveitar e pedir para alguém da sua família também ler, né? Daqui a pouco a professora Josi vai ensinar como é que entra na Árvore do Livro e fazer a escrita dos nomes dos personagens. A gente já está com a escrita aqui, ó. Aí a gente vai ler com a ajuda do Papa Nome e depois a gente vai olhar os pedacinhos, tá certo? Então, vamos lá, né? Você já acessou a Árvore do Livro? Ainda não? Professora Josi, como é que acessa a Árvore do Livro? Vamos ajudar aí as crianças a poderem acessar a Árvore do Livro. Para acessar a Árvore do Livro é super simples, tá certo? Você coloca REC. Primeiro você coloca www.árvore.com. Aí você vai entrar na página da Árvore do Livro. Depois de entrar na página da Árvore do Livro, você vai precisar colocar a sua matrícula. Mas antes da matrícula, você escreve REC, REC e o número da sua matrícula e aperta na teclinha Enter. Depois que você apertar, vai entrar direto na Árvore do Livro. E aí você vai poder escolher o livro que você quer ler, tá certo? A história que você acha mais legal e acessar, certo? E agora, olha aí, a gente já botou o REC, já botei a minha matrícula, né? E já entramos na Árvore do Livro. Você vai acessar aí a Árvore do Livro enquanto eu tô lendo aqui. Quem já lê pode acompanhar comigo, que a tela tá bem aberta aí, tá certo? O Mágico de Oz. Dorothy morava com seu tio Henrique e sua tia Emma no Casais. Ela gostava de brincar com seu cachorrinho Totó. A casa subiu tão alto... Um dia, veio um ciclone e Dorothy e Totó não conseguiram se proteger. A casa subiu tão alto que foi cair numa terra estranha. Quando Dorothy se viu sozinha, quis voltar para sua terra. Então, veio uma bruxinha boa e disse que somente o Mágico de Oz poderia ajudá-la. Deu-lhe um par de sapatinhas dourado para ajudar na caminhada. Dorothy seguiu o caminho de pedras amarelas e viu um espantalho num milharal e o libertou. Não sei como agradecer, disse o espantalho. Queria ter um cérebro para saber agradecer. Venha comigo. O Mágico de Oz poderá dar um cérebro a você, falou a menina. Mais adiante, encontrou o Homem de Lata, enferrujado. Depois que Dorothy passou óleo, o Homem de Lata agradeceu e disse que queria um coração para ser generoso. Venha conosco. O Mágico de Oz vai conseguir um para você, disse Dorothy. No caminho, o Leão atacou o Totó. Você é um Leão covarde, gritou Dorothy, brava. O Leão recuou e disse que era mesmo covarde. Então, venha conosco. O Mágico de Oz vai lhe dar coragem, disse Dorothy com pena do Leão. Ao chegarem à Cidade da Esmeralda, foram até o Misterioso Mágico de Oz, que disse Darei um cérebro ao espantalho, um coração ao Homem de Lata e coragem ao Leão. Mas, somente a Bruxa Boa do Sul, poderá ajudar Dorothy a ir para os casais. No palácio, perto do deserto, a Bruxa Boa do Sul disse a Dorothy. Ora, é só bater três vezes com esse sapato encantado e fazer o pedido. Dorothy despediu-se dos amigos e fez o que a Bruxa mandou. E, zoom, voltou a ser feliz com o Tio Henrique, a Tia Ema, no Cançais. E essa história entrou por uma porta e saiu por outra. E quem quiser que conte outra. Olha aí, a gente acabou de fazer a leitura. E aí, professora Josi? A senhora já tinha contado com o Pedro, não já? Já tinha contado com o Pedro, porque é uma história que ele gosta muito. Mas, mesmo assim, eu gostei de relembrar essa história. E ele disse que gostava da história porque o espantalho queria um cérebro. Um cérebro pra pensar, né? Não era isso? Isso mesmo. Ó, mas, né? A gente já explicou como acessar a árvore. Se você não pegou, pega aí agora, ó. É o REC, que são as três primeiras letras do nome RECIF. Não é isso, professora Josi? Isso. Olha aqui. R, E, C. As três primeiras letras e depois o número da sua matrícula. A gente sempre diz que você pega o número da matrícula, porque é até como baixa o aplicativo, não é isso? Isso mesmo. E coloca aí, já dá acesso. E se tiver com o aplicativo, fica mais fácil ainda, que baixa aí, olha aí e acha. E já está dentro, não é isso? Lá do aplicativo. E a produção colocou aí o QR Code, olha aí, tá vendo? Então chama alguém aí pra baixar. Tá certo? Então, agora chegou a hora da gente vir aqui pro Papanome. Porque no início da história tem alguns personagens. Lembra quais são os personagens? Dorothy. Dorothy. O espantalho. O espantalho, né? O leão. O leão. O homem de lata que foi o segundo. O homem de lata. O leão. O leão. Depois fala também o Totó, o cachorro. O cachorro. O tio Henrique, que é o tio de Dorothy. A tia Ema e a bruxa. Isso mesmo. Porém, eu peguei só o nome dos primeiros que falaram, dos primeiros personagens. Do início lá. Quando falou de Dorothy, falou mais de quem? Com quem ela vivia, né? Que foi o tio e a tia. Então, vamos ver quais foram os nomes que o Papanome papou. Vamos ver? E ele comeu completinho o nome. Por isso que a gente vai cortar, pra facilitar. A... É ele comer depois, né? É. Devolver. Partidinho é mais fácil. Partidinho é mais fácil. E agora, olha. Primeira letrinha que a gente tá vendo aqui. Já falamos nos três nomes, não foi isso? Foi. Com quem Dorothy vivia. Quer dizer, Dorothy, o tio. Como é que era o nome do tio? Começa com... H. H. Né? Era Henrique. E o nome da tia? Lembra? Será que é esse? Ou será que é Henrique aqui? E agora? Eita, que dúvida. Porque Henrique tem o som do E também, né, professora Josi? Tenho. E Ema também. E agora? Mas lembra da aula de ontem que a gente falou dos nomes? Que tem nome que tem H, comentou. Que a gente até escreveu. O nome do Henrique também deve ser com H, não é isso, professora Josi? Com certeza. Vamos ver aqui qual é o nome. É. E agora? Tá parecendo uma letrinha N. Tá parecendo o M de Maria mesmo, né? Olha aí, ó. Em. Em. E agora? Em. Ma. Olha aí. Em. Ma. Eita! Derrubei. E quantas vezes eu abro a boca pra dizer em ma? E aí? Ó. Em. Ma. Duas vezes. Eu vou cortar aqui, ó. Pra vocês perceberem. É uma palavra com duas sílabas. A primeira sílaba é formada só pela letrinha E, de elefante. E a segunda, a sílaba Ma. Olha aí, tá vendo? Duas sílabas. É uma palavra de sílaba, não é isso, professora Josi? Isso. Vamos puxar o outro, tá? Eita lá. Olha. Eita. Qual é a primeira letra? Eu acho que é o final. Ah! Vai dar o suspense. Vai dar o suspense. A última letra, ó. Eita! É Y. E aí? Eu acho que eu já sei quem é. Termina com Y. Vamos ver qual é a primeira letra, né? Vamos. Cadê a primeira letra? Dê. Dê-o-dó-ro-si. Olha aí. O nome da Dorothy da história é com T, termina com T, H e o I. Lembra que antes a gente falou, né? Que os nomes podem modificar, porque são nomes próprios, não é isso? Pode variar. Pode ser variado, tanto como a gente mostrou o nome Dorothy e a gente escreveu um R e é com o som. Mas tem Dorothy que é com T, H, não é isso? T, H, I. T, H, I. É. Essa daí é T, H, I. Tem Dorothy com I, né? Depende do registro dos pais, quando foi pro cartório. É isso mesmo. E eu ainda dei o exemplo do meu nome, que toda íris é com I e o meu é I, não é isso? Isso. Vamos lá agora, ó. Ah! Vamos contar quantas vezes a gente abre a boca pra dizer o nome Dorothy. Dó, Dó, Ti. Três vezes. Então, ó. Primeira sílaba é o Dó. Não é isso, professora Josi? Isso. Dó. Ó, tô cortando, ó. Dó. Ró. Olha. Dó, Ró. Ti. Olha aqui, ó. Dó, 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 Dó. Uma vogal e uma consoante. Dó. Ró. Uma vogal, uma consoante e uma vogal. Não é isso? Também. E a última, ó. Duas consoantes. Y. É consoante ou vogal? I. É consoante? Não é isso, professora Josi? Olha aí, tá vendo que então é uma sílaba com três consoantes, tá vendo? Quais são as vogais mesmo, vamos lembrar? A, E, I, O, U. Não é isso? E o restante tudinho é consoante. É consoante. Agora vamos pra o outro nome. Olha aí, ó. Começa com H. Ficou fácil que eu já dei uma dica logo quando peguei, hein, mas não foi? Foi. Ó, em, olha, em, é a primeira sílaba. Eu acho que eu vou até cortar daqui, me ajudei aqui, professora Josi, que eu vou cortar logo esse primeiro nome daqui. E depois a gente forma. Segura aqui, olha. Vou pegar a primeira sílaba, que é composta por três letrinhas. Em. Agora puxa aí a segunda. Ri. Olha aí, ri. Duas letrinhas, tá vendo? Em ri. Que. Olha aí, três letrinhas. E eu formando aqui, ó. Formei. Em. Ri. Que. Três letrinhas. Ou três sílabas, né? E quantas letras? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito letrinhas. Tá vendo? Olha aí. E a primeira sílaba tem três letras. A segunda tem duas. E a terceira tem três. Tá vendo? Então, hoje a gente trabalhou aqui, ó. A questão dos nomes dos personagens da história. Dos primeiros. Porque a gente faltou outros nomes aí, né? Mas perceberam a quantidade de sílabas, né? Por isso que agora a gente vai revisar. Lemos a parte do conto. A gente lê o conto todo, né? E pensamos alguns personagens, né? Pensamos o nome de alguns personagens. Olha aí. Ema, Dorothy e Henrique. E a gente ainda aproveitou para trabalhar os pedacinhos. Eu acho que eu preciso devolver os pedacinhos para o Papa Nome, não é isso, professora Jôsse? Mas antes, pare, pense. Pegue o seu material para fazer o desafio. Olha o desafio de hoje. Escolha um livro de contos e pesquise palavras que você já consegue ler. E escreva no seu caderno. Você olha aí. Qualquer livro. Pode até visitar a árvore do livro e escolher um, né? Lê. Olha lá o nome que você já identifica. Escreve no seu caderno, tá certo? Eu vou ficando por aqui. E digo. Você arrasa. Sem você não existiria o Educa Recife. Vai se despedir, professora Jôsse. Tchau, crianças. Tchau. Beijo no coração.